Música O segundo cenário que eu faço no Porta, que eu faço exatamente como eu queria. O primeiro foi o Hitler, e agora fiz um do 007. Se eu fizer um Star Trek, Star Wars, eu fechei a vida, assim, tá ótimo. A gente queria fazer o 007 mais antigo, mais vintage. Na verdade, o Somente Pros Seus Olhos é a principal referência. Poucas vezes nos filmes aparece um laboratório de verdade. Nos antigos, ele é uma espécie de bunker subterrâneo. Eu queria botar o dummy, que é uma coisa que sempre tem, todos os 007 tem. Na verdade, a gente queria fazer com uma farda de União Soviética, que a gente não conseguiu. Então a gente fez esse look meio espião retrô. O carro era uma exigência da direção. Essa foi a produção que conseguiu. É um jaguara no gato. Os modelos do carro. A gente fez metralhadoras. Então é só apoiar aqui em cima. Aqui são as armas que tem no vídeo. Essa é a parte da oficina. Então tem os motores e os computadores. Eu ajudei a projetar juntando imagens de vários computadores antigos, IBM. E mandei pro cenotécnico fazer e ele juntou tudo que eu tinha pedido e botou nesses dois grandões aí que a gente tem agora. E o meu orgulho pessoal que é a porta, que é pra onde o James Bond entra. Ação. Oba, oba, oba. Esse é cheiro de novo, esse é cheiro de laboratório novo. James Bond, 007. Vou te chamar de zero. É só uma cordinha com polia, que fica amarrada uma em cada porta. A gente puxa, ele abre. E a gente empurra e ele fecha de volta. Obrigado por terem cortado em 30 anos o meu sonho de fazer um cenário. A gente se baseou no Golden Eyes, o mais próximo possível, na verdade. Ele vai estar de smoking. Ele é chique, ele é o James Bond. Ele está sempre vindo de uma festa. E o Fábio vai estar de jaleco e... três peças. Calça, colete e paletó. E é isso. Mas é a do James Bond, que era o Pierce Brosnan. Eu faço o cara que dá a dica. Aliás, estou me especializando nisso, né? Dei a dica pro cara do bapho, estou dando a dica pro cara do CC hoje. James Bond. Curioso. E o mais interessante é que eu nunca usei só bigode. Eu acho que se você olhar, tem um toque de bigode na minha interpretação. Eu trago muito isso de... Tchekov, Stanislavski, Rafa Infante. O pessoal que me ensinou muito nessa minha carreira. Eu escolhi um 007 mais norueguês, mas indo ali nórdico. Eu fiz mais pra aquele que tem na cena do bondinho. Qual é aquele que vai no bondinho do Rio? É o... Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. A essência é um limpo. Aí você vai pra casa, vai tomar um banhão gostoso, bota lá uma porra, lota um sal qualquer na banheira, fica lá de molho, água fernente. Aí saiu, secou bem, jogou a toalha no lixo, desodorando e dá... Duas aqui, duas aqui. Passou na meiauca, ele tá segurando bem. Pega uma pasta de dente normal. Você vai achar, não tem condição. Cortou. Esse é o trabalho mais fácil terminando, né? É, foi. É esse. Qual o crédito? Não tem crédito. Não tem nada. Não é, bicho? É ele e a Jamie. Vamos gravar essa batalha. Que que é isso, gente? Isso aqui é um enchimento. Três ramos, né? Pra não ter que estragar seu cabelo pra fazer isso aqui alto, a gente usa isso aqui. Inclusive a textura é a mesma. A textura aqui, ó. É daqui, ó. É a mesma coro. Aqui, ó. Ah, calma. Bota a brincada sovaco. Menina bonita não faz isso. Já pensei logo aqui, ó. Eu, há dois anos atrás, quando eu não depilava. Não foi eu que falei. Você tá meio que tipo, explicando cada coisa como se fosse uma arma, sabe? Tipo, como se fosse as gadgets dele, sabe? Sei mesmo? E... Ação. E o almoço que eu me disse que são preços da coisa americana se chama água. Opa! 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 Laboratório novo! 007! Vou te chamar de zero. Chegou na hora perfeita, meu amigo. Olha o que o Departamento de Desenvolvimento de Produtos preparou pra você. Vou já começar aqui, ó. Esse aqui, você olha, é um fuzil normal? Tranquilo? Não. É um PKO 03. Isso aqui funciona embaixo d'água, é submarítimo. E você consegue atirar 350 tiros por minuto. Esse aí. Ó, pode segurar. Só cuidado. Olha só. Essa aqui é uma canetinha. Você pensa, uma caneta normal? Muito mais que isso. Isso aqui é uma caneta implosiva.